Como pode ser gostar de alguém E se tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando o mar Por um sol postal Mais ninguém Peço tanto a Deus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você É ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca ponto De estar sempre só Esperando um sim Por nunca mais É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Temos história Alô, Willi Meu amigo Luquinhas Chama, chama Alô, Massal Meu irmão Você tem a senha Alô, Nini Moniz Meu irmão Calão da Muganga E toda a galera De Ouro Branco Alagoas É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar Com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar Com você Dançar com você Quero dançar Ser nada de bloco Ser nada de bloco Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal